Fala galera, beleza? Estamos retornando com o Darksider 3 É, último vídeo aí eu não coloquei áudio porque O horário tava muito barulhento aqui e provavelmente Esse vai ter um pouco também, mas vamos lá Bom, eu destruí aqui a luxúria E toda a sua riqueza, e aí eu vou fazer esse caminho aqui Aí eu peguei também esse item aqui, ó Deixa eu lembrar o nome dele Uma essência de um escolhido Essa essência de escolhido você encontra em lugares mais escondidos do cenário, tá? Tem que procurar bem pra achar eles Eles servem aí pra fazer a melhoria das armas Lá no ferreiro, né? E isso você tem que ter... Isso quando o nível da arma estiver mais alto Por hora não dá pra usar ele Eu tentei lá e não deu certo Esses bichinhos aqui Esses bichinhos são terríveis São os Sméagol da vida aí, né? Bom, deixa eu abaixar um pouco o som aqui Que me incomoda um pouco o barulho Bom, aqui a gente não pode vir ainda Deixa eu só dar uma olhada aqui Possivelmente eu vou querer vir aqui sim no futuro, mas... Acho que não Talvez voltar por aqui Bom, o caminho que a gente vai fazer agora é o seguinte É um caminho mais pra abrir o mapa, tá? E aí a gente segue lá pra história comum Isso aqui só vai nos dar acesso a uma outra parte do mapa Tava praticamente fechada Que é aquela do trem Se não me engano, galera Eu acho que lá falta um... Um escolhido ainda pra gente liberar Vou procurar lá só pra... Tirar essa dúvida Vamos ver aqui Certo aqui Não, é por aqui mesmo A gente vai abrir aqui o portão Vai aqui, ó Liberou dois portões Um deles vai pro Vulgrin Aquele do esgoto Esse aqui é o que a gente encontra antes de... De enfrentar a preguiça E esse caminho aqui Opa, errou, hein? Errou, meu, errou já era, velho Esse aqui, ele nos dá um acesso Esse aqui, ele nos dá um acesso Esse aqui nos dá um acesso A aquela parte de cima dos trens Lá no comecinho, não sei se vocês estão lembrados E aí, eu tô indo O que é 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 muito importante O menos nós vamos melhor preparar esta vez Mas, se sentemädme de ir em qualquer momento O melhor esse aqui é o valentão geralmente é o mais difícil de se enfrentar deu nem graça É, aqui não tem nada, galera Aqui é o seguinte Mas eu quero ir ali Ver se tem um cabra corajoso Aqui, ó Errou, hein Errou também Mas eu não vou dar essa volta, não Vai demorar demais Errou, hein Errou ficar ruim pra você, cara Pode errar um ataque desse Que inicialmente eu teria que fazer todo o caminho, né Eu não vou fazer Eu poderia voltar também Não sei se é vantagem por aqui Porque vai ter muito inimigo também Vamos lá, estamos aqui Vamos voltar por aqui mesmo, né E aí 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 Só por aqui Eu ia de morrer aqui Não me agradou não, galera Não vou mentir não Mas ele conseguiu arrancar a energia de mim ainda Pois bem Não era pra ter perdido uma Aquela paradinha não Deixa quieto Perdemos, perdemos Enfim, vamos lá 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 Acho que é aqui mesmo Opa Fica atento aqui que tem inimigo Olha aí Já vi de longe ali Tá aqui galera Seguiu direto Entra aqui É bem chato também Vamos Vamos ter um pouco de cautela aqui Vamos lá 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 Esses medonhos ai lá, não queimamos A CIDADE NO BRASIL Oh, morreram os dois? Que maravilha! Aqui o negócio era uma boa esquiva, né? Mas os bichinhos já vêm explodindo o aprimoramento da monstruosidade. É, não creio que seja um, mas valeu, né? Ajuda também. Bom, depois desse caminho que a gente fez, o nosso próximo caminho a seguir, deixa eu me lembrar aqui... Você não está enganado? Então, nós vamos... Eu sei... Bom dia. 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 Que jogo rápido! E daqui nós vamos até... Bom... Deixa eu ver se é isso mesmo. Já nós vamos até os anjos. Deixa eu oferecer o loot pra esse cara aqui. Olha aí, esse incidinho escolhido Ah, monstruosidade instável Ok, galera, tá aqui Só não vou usar agora a armadura Deixa eu ver, esse aqui faz o quê? Deixa eu ver Vamos testar essas três armas aí Aqui nós vamos descer Vou explorar rápido ali o cenário Porque agora a gente tem o voo A gente pode voar, a gente pode já queimar as teias Então vou explorar rápido esses lugares E aí E aí a gente segue pro objetivo E aí E aí E aí Bom, aqui de cara tem um... Tem um grandão pra gente dar uma surra É jogo rápido também Cadê? Esse caminho aqui eu faria ele antes, né? Bom, já aqui Só vou poder vir mais tarde E aquele ali eu vou logo mais Cadê? Cadê? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Pode vir? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? E aí Bom, esse aqui já caiu Não dá pra ficar Brincando com eles, né Eu não posso chamar todos aqui Tem um bem apelão, galera Mas eu vou cuidar pra que eu não morra Mas eu vou cuidar Esse bonitão aí, ó Ele gosta de... Não, pena, ele não durou, não Aqui temos mais uns Que vão pro lado ali, ó E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Foi, né? Porque eu não ia se dobrar pros caras. Tchau. 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 O que é isso? 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 Ele vai. aqui é para não ter desculpa galera o fio que é que nem aquele monstro que não se desafia eu tomar um trem aqui não sei o que vai encontrar me espera aqui dentro não sei não sei Eu já sei como é que é, sempre tem um traiçoeiro, e mesmo que não tenha, a gente não facilita. Chegamos galera, um pouco ostentatoso se você me perguntar. Por uma vez, nós concordamos. O que é isso? Algo sobre esse lugar. Ah, você deseja repete por seus pecados. Eu não vou deixar o que... Deixar o guarda do seu guarda do corpo. Mais sarcasm. Nota da senhora. Chegamos! Certo. O que é isso? Bem, bem, bem. Imagina a minha decepção. A pensar que isso é o melhor que o Conselho tem a oferecer. Dei os quatro corpos famosos. Eles enviam os mais profissionais. Os mais patentes de todos. Próximo. Próximo. Como sempre. Eu vim para você. Oh, realmente? Como se você sabia o que fazer com mim se você pudesse me ter. Me agiu. Por favor. Me agiu. Eu não sou um dos sete melhores mortos. Me agiu. Me agiu. Eu não sou um dos sete mortos. Me agiu. Eu não sou um dos sete mortos? Me agiu. Me agiu. Apenas me agiu. Você é uma coisa que me agiu. Você é uma coisa que eu não sou. grande experimento. Mesmo os maiores treinamentos do céu e do céu estão escondendo dentro da minha luz. Volte-se para o cajão onde você foi. Talvez, quando eu sou o único que deixou nesta pequena roca, você será valente de um público comigo. Quando eu estou terminada, não haverá nenhum que deixou de estar. Então você diz. Considerando o seu estado atual, eu acho que é extremamente impossível que se encontremos de novo. Mas, com a chance que você ganha meu favor. Find me em Ares. Embora eu me desculpe, uma criatura como você estaria bem-vindo em um lugar tão... refino. Eu convido a você me surpreender, horseman. Até aquela época? que uma criatura insufferável? que uma criatura? Bom, eu nem vou tentar brigar com ela agora. Primeiro eu vou ali, rapidinho. Bom, eu nem vou tentar brigar com ela agora. Primeiro eu vou ali, rapidinho. e um bom decisão. Um tópico, um tempo prazer. Uma decisão serha bem divertida, como você espera. Ah, você tem certeza que eles gringam, Osman. E agora a gente segue para dentro da igreja, que também vai ter bastante inimigos. Eu nunca entendo o seu relacionamento a essas coisas. Mestre... Eles ligam tão desesperadamente a essa iconografia. A símbolismo do céu e do céu. Eles? Humanidade. Há milhares de anos, eles guardaram a fruta da criação em suas mãos, mas não derramaram a escravar sobre os totens e os fables. O que o Criador viu em mim... É só pôr fogo aqui, ó. Temos um buraco, mas primeiro eu vou aqui pegar algumas coisas importantes. Que mais tarde tem loot, mas eu não venho buscar não, galera. Acho desnecessário. Olha o grandão. Olha o grandão. Vamos enfrentar ele. Vamos enfrentar ele. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pula minha filha Deixa o cara ficar te batendo Isso Acho que ali dá pra descer depois, hein? Ou é agora? Se eu descer agora e morrer? Eu não tô me lembrando desse lugar Vamos ver, galera Não dá, não dá pra ir ainda Ainda não é tempo de ir lá Não dá pra ir agora Ah! 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 O que é isso? Esse lugar é bem chatinho, eu me lembro dele. Eu vou usar das caveirinhas, nós já estamos fortes. A gente está bem forte para enfrentar caveirinhas. Vamos seguir aqui, galera. Vamos lá. 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 Bom, acho que de início, essa porta aqui não vai abrir, né? Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Live. Bom, iuddy. Bom, Dr. Samuílio. Bom, vamos lá. Bom, bom. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Beleza?